Boa noite a todos e a todas, quero aqui inicialmente saudar a mesa em nome do nosso presidente Antão, saudar os novos vereadores, saudar toda a população aqui presente, em especial aqueles que fizeram parte e que estão à frente do movimento Transparenciar, saudar a minha esposa que está aqui presente, saudar a todo esse povo que veio em busca de uma Mirandiba melhor. Senhor presidente, a gente vive aqui em um momento histórico do nosso município, onde a gente queria que não acontecesse, histórico porém triste, onde a população vem até essa casa para pedir a retirada de uma prefeita que não está tendo transparência com os gastos públicos do nosso município, onde ela foi eleita para ser transparente com seus atos, transparente com os recursos que entram na prefeitura e que viesse cuidar do nosso povo da melhor forma possível. E aí a gente entende que o movimento a cada dia que passa cresce, cresce porque o povo não aguenta mais, não aguenta mais tanta chameação, não aguenta mais tanta humilhação, como aqui já foi falado, inclusive quero parabenizar a todos os oradores que me antecederam. Então, chegou a hora do basta. E o que eu quero dizer a cada um de grande bênção, a cada um de vocês que estão aqui, aos que estão à frente do movimento Transparenciar, aos quais eu já me coloquei à disposição, é que estou do lado do povo, do lado do povo. É isso que a gente precisa, de políticos que sejam comprometidos com a causa maior, que é o bem-estado de nossa população e Transparenciar, que é o que o Brasil está exigindo, é o que o Estado está exigindo e que Mirandiba não pode ser diferente. Então Mirandiba vem com sofrimento há muito tempo, como a companheira Mazé falou há muito tempo. A gente fica triste, inclusive hoje eu estava na reunião do Conselho e deixei uma pergunta lá. Por que todos os municípios que são aqui, vizinhos da nossa Mirandiba, com medo forte, recebem os mesmos recursos, são aqui da nossa região, sofrida pela seca, desenvolvem, crescem, chegam obras e mais obras e o nosso município há tanto tempo vem pelo descaso. A gente não tem uma obra estruturadora aqui no nosso município há anos. Então a gente vem do sofrimento há mais de 26 anos. Eu estava conversando com meu primo, quando ele veio aqui em frente inteiro, hoje em Santa Cruz na Baixão Verde, que é uma cidade que é metade de Mirandiba, existem 14 obras. A obra traz emprego, traz dignidade para o nosso povo, o dinheiro circula dentro do município e com isso traz autoestima para o nosso povo. A gente vê Verdejante, meu povo. Verdejante tem uma quadra poliesportiva concluída nos próximos, tem outra em Mariataria a 500 metros, na cidade tem um campo de futebol, tem outra quadra poliesportiva. Carnaveira da Tem, uma cidade que tem 26 anos de idade, meu primo Henrique, pode confirmar isso? Tem todas as suas ruas, ou quase todas asfaltadas. Então fica a pergunta na cabeça de cada um de vocês, por que que os outros municípios desenvolvem e o nosso não desenvolve? Eu passei, eu passei uma situação que eu, eu passei uma situação há poucos dias que eu fiquei sem saber o que responder, viu Felipe? Fiquei sem saber o que responder. Um rapaz de uma empresa que veio fazer umas barragens pra gente, pra eu e os novos vereadores, tinha andado em Mirandiba há 12 anos. E eu ia conversar com ele, ele olhou pra mim e disse, Natinho, o que é que acontece com Mirandiba? Aí eu até me assustei, meu irmão, vou contar um fato aqui. Aí ele disse, rapaz, a gente passa em outras cidades, demora dois, três anos pra voltar. E quando a gente entra nela novamente, a gente vê alguma coisa diferente, algo novo, uma obra, uma praça nova pra que as pessoas possam estar aí visitando. Em Mirandiba, desde quando eu dei aqui, tô vendo as mesmas coisas nos mesmos locais. Então isso é que nosso povo tem que se acordar. Isso é que a gente tem que entender que o sentimento é de renovação, de fazer com que o nosso município saia do sofrimento, saia do atraso. Nosso povo é honesto, é trabalhador, tem uma agricultura forte, tem um povo que quer fazer com que o nosso município cresça. Mas infelizmente, os gestores que aqui, por aqui já passaram e foi dado continuidade por essa prefeita, não fizeram com que nossa Mirandiba viesse a crescer. Eu não falo nem de Belmonte. Eu não falo nem de Belmonte, que Belmonte parece que está além, já vivo em outro patamar. Eu falo das cidades do porto de nossa querida Mirandiba. Então eu deixo aqui o meu sentimento de insatisfação por essa prefeita que aí está, que até hoje nunca respondeu com requerimento. E também o desejo de que cada um de vocês possa se tornar um acidente, um multiplicador, para que esse movimento cada dia mais cresça. E podem ter certeza que as investigações vão se dar andamento, que eu vou cobrar, vou ficar no pé daqueles vereadores que porventura possam não querer fazer com que as investigações andem. E podem ter certeza que se for colocado nessa mesa o impeachment, eu vou votar pela saída dessa prefeita que está aí. Eu não quero saber quem é que vai subir, se é o vice, se é o presidente da Câmara. O que eu quero é o melhor para o nosso povo. É isso que eu quero. Eu estava olhando aqui. Eu estava olhando aqui e eu senti falta de algumas caras, como aqui já foi falado. Aqui existe, infelizmente, algumas pessoas que pensam assim, quanto pior, melhor. Eu não quero saber como é que o nosso povo vem para a rua. A gente viu áudios no WhatsApp, pessoas incentivando, outras pessoas não vinham participar desse movimento. Aí como é que o nosso direito de uma cresce, como é que o nosso povo vem para a rua? Então, a gente iria que todos os lados políticos, que as bandeiras das cores que forem, estivessem aqui defendendo o povo. E aqui a gente não está defendendo o lado político, não. A gente está defendendo o povo. É isso que a gente quer. Então, contem primeiro, um grande abraço a todos e rumo à equipe.